Na madrugada desta quinta-feira, dia 7, Erika Oliver, ex-mulher de Jonas Esticado, fez um desabafo extenso sobre o relacionamento de quase 9 anos com o cantor, que ela caracterizou como tóxico. Além de afirmar que desenvolveu uma dependência emocional muito forte, a influenciadora ainda falou sobre as diversas traições do cantor, que ocorreram inclusive após ela ter o primeiro filho do casal. Estou entendendo que na casa onde eu já morava com a minha mãe, como eu disse para vocês, já tinham acontecido muitos episódios de traições, discussões, de muitas coisas. Para Erika, Jonas não teve consideração suficiente com ela e o filho. O namoro dos dois teve início quando Erika tinha apenas 16 anos de idade. Ela contou que as traições e discussões eram muito comuns no dia a dia do casal. Ele tinha sido o meu primeiro namoradinho. Comecei a namorar com ele aos 16 anos. Nas redes sociais, o cantor se manifestou sobre o ocorrido e disse trazer provas que contradizem o que Erika diz. E as redes sociais, o cantor se manifestou sobre o ocorrido e o cantor se manifestou sobre o ocorrido. Tchau, tchau.